Olá amigo empresário, como vai? Você que tem um projeto de exportação dos seus produtos e serviços. Eu sou o Carlos Moura, trader internacional e fundador da Aceleradora de Exportações. Esse é um canal do YouTube dedicado a levar conteúdos, vídeos, para você desenvolver o seu projeto de exportação. E no vídeo de hoje, nós vamos falar das três chaves para você começar o seu projeto de exportação. Então eu convido você para assistir esse primeiro conteúdo. Vamos lá? Então vamos ver as três chaves para você começar o seu projeto de exportação. A primeira chave é você acreditar na sua ideia, no seu sonho. Muitos projetos de sucesso começaram com a crença do empreendedor, do empresário, que é possível exportar, levar seus produtos para mercados nunca imaginados antes. Então, tudo é possível para aquele que crê. E eu aconselho você começar assim. Acredite. Realmente, se você não acreditar no seu projeto, o sucesso nunca virá. O primeiro passo é esse. Ter fé que você vai conquistar e realizar esse desafio. Tá bom? O segundo passo. O segundo passo é um pouco mais detalhado. Tem a ver com a pesquisa. Você precisa buscar informações sobre o público-alvo do seu mercado. Aquele mercado que você imagina. E como é que você faz isso? A internet hoje é uma grande ferramenta para que você possa buscar informações. Então você deve usar o Google, o Bing, o Yahoo, os diversos mecanismos de busca que existem hoje na internet. E encontrar informações para você conhecer as empresas que buscam o produto. O que eles estão buscando. Esse é muito importante. Segunda coisa, você pode buscar informações nas associações de classe do seu segmento. Então, você entrar em contato com esse pessoal, eles têm infográficos que são estudos relevantes desses mercados ao redor do mundo. O próprio governo brasileiro disponibiliza esse tipo de informação. Então, você deve fazer uma pesquisa. É fundamental você ter informações de qualidade para você conhecer a realidade dos países, as demandas. Como você deve conhecer o seu mercado, o seu consumidor que é diferente do brasileiro. Então, você deve começar estudando o mercado. Aí vem a terceira chave para você começar o seu projeto, sem dúvida nenhuma. É você preparar o marketing da sua empresa. Porque o mundo precisa conhecer a sua empresa. E de que maneira você vai fazer isso? Tem que criar um bom site. Você precisa estruturar o seu site para que as empresas globais venham a conhecer as características, um pouquinho da sua história, da sua empresa. Porque todos nós, todas as empresas têm uma história. E você precisa mostrar isso de uma forma positiva e atrativa para esses clientes. Obviamente, você tem que fazer isso em inglês, em espanhol, além do português. Porque você tem que entender que o mercado lá fora vai buscar essas informações e elas não conhecem o português, a maioria delas. As empresas precisam ter um canal de comunicação fácil. Então, você precisa fazer o seu site, pelo menos, em dois idiomas fundamentais. O inglês e o espanhol, além do português. Isso é muito importante. E também mostrar as características dos seus produtos, os diferenciais competitivos. Todos os produtos têm alguma característica que o diferencia dos demais. Porque você tem que sair da multidão. Então, você precisa mostrar isso de uma forma objetiva. Lembre-se que a comunicação se dá de três maneiras. 7% é através da palavra, da escrita. 38% se dá através da nossa forma de colocar as informações, a nossa expressão. Pensar na sua comunicação para que as empresas lá fora comecem a ver a sua empresa de uma forma positiva. Isso é comunicação. Então, essas são as três chaves para você começar o processo de exportação. E eu queria agradecer muito, deixar um abraço do Carlos Moura para você. E acompanhe os nossos vídeos. Se você gostou, deixe seu like aqui abaixo no nosso canal. Compartilhe esse vídeo também com outros empresários, outros setores. Porque todos estão precisando, nesse momento, criar soluções para a crise. E assine a nossa newsletter. Deixe também suas sugestões. Porque estamos criando uma série de programas e as suas sugestões são muito bem-vindas. Ok? Acelere o exportador. Sucesso! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma